Se tem uma pergunta que sempre me fazem aqui no canal ou também lá no Instagram, é o seguinte, DC, você tem uma Bankai? E se você tivesse uma Bankai, como seria essa Bankai? Bem pessoal, pensando nisso, chamei o Alan, que sempre faz as animações aqui no canal, faz essas pequenas vinhetas de Bleach, do Ítico com a Guerra Sangrenta dos Mil Anos, eu falei, é o seguinte, Alan, vamos fazer uma animação aí, uma Bankai do DC, e rapidão, uma animação, o pessoal vê como seria a Bankai do DC aqui no canal da Bleach Brasil. Bem pessoal, no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês como ficou essa animação e como é essa minha Bankai. E claro, tem que ser uma Bankai que represente aqui o canal da Bleach Brasil. Antes de mostrar a animação aqui pra vocês, gostaria de agradecer todo esse apoio, todos esses anos que a gente estamos junto aqui lutando, eu sei que a maior parte da fanbase do Bleach desistiu com o tempo do retorno do anime, alguns ainda ficaram vivos e fortes aqui com o DC, pois sempre acreditamos no retorno do Bleach. E foi isso que aconteceu. Muito obrigado mesmo por quem me apoia aqui no canal da Bleach Brasil. Vocês que são recentes, chegaram aqui agora a convidado do próprio Peter, lá do canal do Ei Nerd, onde falou, ó, o DC traz um conteúdo legal, eu vejo os vídeos do DC, então vai lá assistir que vocês vão gostar. E realmente eu recebi um feedback muito bom de vocês, que vão lá no meu Instagram e falam, DC, eu conheci o teu canal lá pro Peter, cara, eu não tinha ideia do que o Bleach tinha um canal que representasse muito bem aqui no Brasil, e estou aqui, muito obrigado mesmo. Nós somos o segundo maior canal do Bleach aqui da América, podemos se tornar o primeiro, não está muito longe disso, então só depende de vocês aí, só depende de quem assiste os vídeos aqui do canal, 50% mais ou menos de quem assiste os vídeos não são inscritos, e pode sim se tornar família aqui do canal da Bleach Brasil, o DC sempre vai ficar muito feliz com a presença de vocês aí. Gostaria também de agradecer quem se tornou membro para ajudar aqui o DC, cara, não tenho palavras para agradecer essa grande fanbase do Bleach. E não termina por aí, né, pessoal? Vamos ter o retorno do anime, vamos ter o mangá novo para analisar, então vamos ter muito conteúdo até o retorno do anime para a gente fazer análise dos episódios aqui. É claro que nunca vai ser perfeito, alguma hora o DC vai errar, alguma pronúncia, isso é normal, normal, normal mesmo. Mas o mais importante é a comunidade ficar ativa para a gente se tornar muito forte perante outros animes que têm comunidade muito ativas, como, por exemplo, Dragon Ball, Cavaleiro dos Zodíacos, Naruto, que é muito forte aqui no Brasil, Bleach também é forte. E nós estamos aqui para mostrar isso para todo mundo. Ou seja, quanto maior a gente for, maior vai ser a nossa representação para o Bleach aí fora também. Beleza? Mas vamos lá, vamos ver como ficou essa banca aí do DC aí. Contra você, Aizen, vou usar o poder da minha Pan-Kai. Você conhecerá o poder da Bleach Brasil. Pan-Kai! Bem, pessoal, a Ban-Kai tá aí. Ela representa vocês. Cada pessoa que se inscreve aqui no canal é um poder da Ban-Kai aqui do DC. Ou seja, se nós tiver um milhão de inscritos, o DC vai ter um milhão de guerreiros Shinigamis ao lado dele para enfrentar qualquer mal que venha a surgir aí. Então, faça parte você também dessa Ban-Kai. Se inscreva no canal, traga os amigos aí e não perca os próximos vídeos. Pessoal, vou trazer vídeos bem legais aí para vocês. Estou trazendo agora o do Rei Quincy, o poder do All Might, né? O Onipotente, o Onisciente, um poder absurdamente poderoso. O DC vai explicar com detalhes de onde surgiu e aonde foi parar esse poder no final do mangá do Bleach. Ele continua bem ativo e bem escondido e vocês vão entender aqui. Para quem quiser participar dos próximos vídeos, votar, dar sugestões, meu Instagram, ele é praticamente voltado para o Bleach. E, claro, tem algumas coisas pessoais do DC para você que gosta do meu trabalho aqui. Mais uma vez, muito obrigado pela essa família maravilhosa que a gente construiu, que é a Bleach Brasil. Os presentes que eu recebi, toda essa galera que sempre está apoiando. Foram vocês que falaram lá para o Peter, do Ei Nerd, que o DC sempre apoia o Bleach. E vocês foram escutados, de certa forma, tanto que ele fez um vídeo e fez um agradecimento especial para nós aqui. Então, só tenho a agradecer. Muito obrigado e não percam os próximos vídeos, tem muita coisa boa aí. Bum! Cai, galera! Até o próximo vídeo aí. Tchau! Você é a melhor coisa da minha vida. Mas se você não acreditar em você mesmo, nunca vai ter uma vida. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Você é a melhor coisa da minha vida. E aí E aí